No vídeo de hoje eu vou mostrar um filtro que eu gosto bastante e sempre utilizo aqui nos meus vídeos e vai dar um look diferente para o vídeo de vocês, é o Black Pro Mist. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jean Saldanha e aqui eu falo sobre audiovisual e tecnologia. Alguns meses atrás a KNF me enviou o modelo de filtro deles e assim, depende da marca ele tem nome, alguns chamam de Black Pro Mist ou apenas Black Mist, enfim. Esses filtros, eles têm as mesmas características. O link desse filtro eu vou deixar aí na descrição e tem cupom de desconto. Bom pessoal, o que esse filtro faz é dar uma suavizada aí nas altas luzes, nos realces, certo? O que acaba também pegando aí na imagem inteira em si e também dando uma suavizada em toda a imagem. É claro que a maior intensidade é nas altas luzes, ele cria uma espécie de glow, dá um blur ali, fica como se fosse uma áurea. Ele também cria um efeito na skin tone que deixa bem interessante, dá uma suavizada assim, principalmente hoje que as imagens são bem nítidas, ele dá uma quebra assim, você meio que esconde algumas imperfeições. É um filtro muito utilizado no cinema e também em filmes publicitários. Com certeza você já deve ter visto aí algum material que foi, que utilizaram esse filtro. Inclusive nesse vídeo eu já estou utilizando aqui o filtro na minha lente, vou mostrar para vocês como fica sem e como daqui a pouco nos testes. Vou fazer um box. O filtro, ele vem nessa embalagem que protege ele. É uma embalagem bem simples, cabe aqui todos os diâmetros, tem até a marca aqui de cada diâmetro de filtro. Agora eu vou mostrar algumas imagens com filtro e sem filtro para vocês verem o efeito que ele cria. Nessas imagens a gente está no mesmo cenário que eu estou gravando o vídeo, e aí agora vocês vão ver sem filtro como que é. Agora com o filtro como que a imagem fica. Reparem como a imagem fica bem mais suave, como ela fica ali também nas altas luzes. Olha o glow que fica em volta, essas fontes de luz que estão ali no fundo. Cria como se fosse uma áurea ali em volta. Olha como também fica mais suave a imagem da pele ali, da skin tone. Com esse efeito dos realces, ele acaba deixando o preto meio acinzentado também. Nessas imagens, já deixa aí um comentário sobre o que você está achando desse efeito, e também se você já conhecia esse filtro. Reparem nessa imagem, onde tem os LEDs ao fundo, o produto está aqui na frente, e olha a diferença que dá com o filtro e sem filtro. Parece que a luz está expandindo ali, saindo de dentro do LED. Esse modelo de filtro, ele possui aí diversas intensidades. As mais utilizadas são um oitavo, um quarto e meio. Esse que eu estou utilizando é o de um quarto, para mim tem uma intensidade perfeita. O de um oitavo eu acho muito pouco assim, e o de meio eu acho que fica uma intensidade um pouco maior. E claro que tudo isso vai depender do tipo de vídeo que você está gravando e também de gosto aí, né? Uma coisa bem importante na hora de você comprar o filtro, é você observar o diâmetro da sua lente. E uma dica que eu dou é você comprar sempre o maior diâmetro de filtro, que aí você pode comprar anéis adaptadores e ir adaptando nas demais lentes. Porque senão você acaba tendo que comprar um filtro para cada lente, porque as lentes elas variam aí o tamanho do seu diâmetro. Então comprando uma apenas, você vem adaptando e encaixando na sua lente. É muito fácil isso. Eu vou deixar o link dos anéis adaptadores da KNF também na descrição. Eu mesmo não prestei atenção. Quando a KNF entrou em contato comigo e perguntou qual o tamanho de diâmetro que eu precisava, eu falei o diâmetro que eu tenho aqui, que é o 67, e acabei não pensando nisso. E a sorte é que das lentes que eu tenho, o 67 é o maior. Mas com certeza, futuramente eu vou ter um diâmetro aí maior. E aí, se eu tivesse pegado o maior tamanho, eu iria adaptando e encaixava na minha lente. Com isso você acaba aí diminuindo um pouco o custo. Porque se você fosse comprar um filtro para cada lente, sairia um valor aí um pouco alto. O kit de anéis adaptadores vem com vários adaptadores de diversos diâmetros. E aí você vai rosqueando ali, preenchendo ele um a um, até chegar no diâmetro da sua lente. Pessoal, eu gostei demais desse filtro da KNF. Eu sempre utilizo, se você reparar os meus vídeos aqui do canal mesmo, você pode ver que sempre tem esse glowzinho aí nos realces ali, suavizado a imagem. E esse Black Promit da KNF Concept, ele tem um valor bem mais acessível do que aí outras marcas que existem no mercado. É um produto custo-benefício, mas não deixa nada a desejar dos concorrentes. Olhando essas imagens, você pode reparar que o filtro tem uma ótima qualidade. Ele também cumpre aí essa função, o Black Promit funciona muito bem, não deixa nada a desejar. Se você quiser conhecer ou comprar esse filtro, tem um link aí na descrição e também tem cupom de desconto. E aí, você já conhecia esse tipo de filtro? O que você achou dele? Diz aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peça então para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você quer ver algum review de produto aqui no canal, diz aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.